O destaque que vem chamando a atenção de todo mundo, a Casa Branca suspende a credencial de um jornalista da CNN após o embate com o presidente americano. Reportagem em áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. O governo dos Estados Unidos cancelou a credencial de imprensa do jornalista que travou um diálogo duro com Donald Trump na Casa Branca. A alegação é de que Jim Acosta, repórter da CNN, teria colocado as mãos em uma estagiária que tentou tomar o microfone dele. Na ocasião, Trump foi questionado sobre a caravana de latino-americanos que se aproximava dos Estados Unidos e depois sobre a investigação do suposto conluio com a Rússia para influenciar a eleição de 2016. O presidente norte-americano já mostrou irritação quando o repórter iniciou a fala. Depois quis encerrar os questionamentos, mas o jornalista da CNN se negou a entregar o microfone e pediu desculpas à funcionária que tentava tirá-lo de sua mão. Enquanto o repórter insistia, Trump fez ofensas a ele e a emissora, até o correspondente da Casa Branca desistir da pergunta. Foi quando o presidente norte-americano chamou Jim Acosta de pessoa terrível. A CNN deveria se envergonhar de ter você trabalhando para eles. Você é grosseiro e uma pessoa horrível. Não deveria estar trabalhando para a CNN. Mantendo a postura anti-imprensa, o presidente dos Estados Unidos também foi grosseiro com o jornalista da NBC, Peter Alexander, que defendeu o colega da outra emissora. Também não sou seu fã. Para ser honesto, você não é o melhor. Durante a coletiva, Trump também se recusou a responder outra jornalista da CNN quando ela tentava lhe fazer uma pergunta sem microfone. Para a emissora, a revogação da credencial foi uma retaliação às perguntas desafiadoras feitas pelo repórter. Correspondentes de diversos veículos manifestaram repúdio à decisão e saíram em defesa de Jim Acosta. Correspondentes de diversos veículos.